A vida mística não é uma vida diferente da comum. Eu sempre falo que é uma vida muito parecida com a comum, só que os problemas são barrados, tratados de forma diferente. Todo mundo que passa aqui, a vida, existem vários autores que já falam essa frase aí, que o problema não é o problema, mas é como nós os encaramos. Isso é uma coisa prática. Se nós colocarmos o mesmo problema para 10 pessoas, cada um reage de um jeito. Vamos falar assim, ah, pode ser assim mesmo, paciência. Hoje chega com dor de barriga e sai correndo. Hoje já vou correndo falar com a minha mãe, com a sua opinião da minha mãe. Quer dizer, as reações são diferentes. Cada um sofre, não pelo problema. É pela reação que dá. Então quando nós travamos a coisa aqui, é evidente que para travarmos isso, nós temos que estar conscientes de um princípio para saber fazer uma coisa de forma racional. mas só saber, eu sei que falo isso, só saber que a preocupação nunca ajudou ninguém, já faz a pessoa parar de se preocupar. Tem várias pessoas que ligam, ah, você vai ter preocupado, a preocupação você para com ela. Ah, mas não consigo. Me fala um caso, um só, que a preocupação ajudou alguém. Então agora, ah, é, tá certo, aí para, se preocupar. Quando para de se preocupar, o que acontece? Parou a mente pessoal. Flui o que? A real. Aí que nós falamos que surgiu a inspiração, ou a boa ideia. Todo mundo já constatou isso na prática. Estou só alertando, todo mundo já viu acontecer isso. Se a pessoa for fazer as coisas correndo, quando não ganha tempo, vai pôr a camisa lá correndo, só que a arma que deu o botão. Não tem nem que tirar a camisa, pegar o botão. Não, não. Vai com calma, sossegado, está tudo certo. Mas eu estava falando sobre o acidente, que quando eu bati o carro, eu percebi que uma coisa que eu não tinha notado quando eu fiz o diagrama aqui. Que essa pessoa aqui, que não chega, é a nossa pessoa. É a principal. É a principal. Se eu estou falando que eu não sou essa pessoa que a pessoa está enxergando aí, durante o acidente ficou nítido isso para mim. Porque eu estava com a consciência. Eu quero dizer o seguinte, se o carro tivesse batido no maior força, tivesse estourado esse risco, né? A consciência de existir, minha, estava tão desperta quanto agora. Não mudou nada. Aí que eu vi uma pessoa humana participando do acidente, que era o Dárcio, né? Lá envolvido. Que eu entendi isso aqui, nesse sentido. Então, alguém aqui vai, por exemplo, viajar. Ou visitar alguém. Ela está fixa na menção absoluta. e o boneco está graveando no Play Center. Quanto mais nós nos desvincularmos da aparência visível, menos ela vai ter problemas. Por quê? Porque nós estamos deixando de usar a mente pessoal preocupada, para deixar a mente do absoluto tomar conta. é por isso que acontece isso, de vir o Semão da Montanha, basta cada dia o seu cuidado, né? Oraia para os inimigos, deixa ele, né? Um dia ele fica amigo. Não, não. Fica tudo em paz. Garanta a sua integridade. O Semão da Montanha não é para ser bonzinho para ninguém, além de nós próprios. Está dando as leis cósmicas de vida perfeita. Como que a pessoa pode estar bem vivendo um dia agradável com raio de 10? É ela que está passando mal. Agora ela fala, eu vou orar para aqueles 10, para ela ficar bem... Aquele anúncio lá do Maracujina, né? Depois nós desatolamos ela. Lembra da sua vida aquele anúncio? Ele anúncio para mim é uma das melhores coisas que eu vi em televisão. a vaca está atolando lá, né? Depois nós desatolamos ela. Como o Maracujina, é possível fóssego com isso daí. A pessoa fica doida para resolver tudo correndo, né? Agora, não querer resolver correndo significa inatividade, né? Tem pessoa que também não faz nada. Deus faz. Existe ação. Ação, não preocupação. Bom, ficou com a dúvida que a gente falou aí? Eu só espero é que tenha ficado em cada um uma série de elementos a mais do que conheci antes de vir aqui para trabalhar espiritualmente com essa vida complicada que está aí fora. Esse é o objetivo, né? Além de nós conhecermos algo eterno, nós nos divertimos um pouco e expressamos dentro da vida com os elementos espirituais. Não dá para passar todos eles num dia só. Complica, atrapalha até aquele livro. Eu deixei aqui, ó. o livro que eu escrevi com esses princípios vou deixar aí para quem quiser tirar cópia combina quem não tem aí e essas aqui também são duas apostilas que eu escrevi também muitas pessoas já têm quem não tem eu vou deixar aqui isso aqui não precisa me devolver eu só gostaria que combinasse quem não tem para tirar cópia o que facilita para mim, né? Aproveito os encontros por causa disso. Aqui são... Como? Como? O olho simples. É, são duas apostilas relativamente curtas, né? Eu não gosto muito de livros de linguajar complicado, longo. Esse conhecimento, sabedoria e entendimento foi da autora do Ultimato que eu traduzi. É profundíssimo e ensina a tratar espiritualmente qualquer tipo de problema também. Então, quem tiver alguma dúvida se não entendeu é meu telefone ela firma 521 9481 2 miligras pela hora de almoço em 11 horas primeiro que a linha está mais livre e 5 horas, senhorada. Se alguém quiser escrever... Pode escrever. Vou deixar o diretor aqui para a correspondência alguém quiser colocar uma coisa ou outro para dar o meu diretor para alguém? para mim. Beleza. Obrigado. O inglês de escrever pode escrever para xingar, para reclamar, para falar que não gostou, que não gostou, dúvidas, qualquer tipo de coisa lá que chegar, é bem-vindo, tá? O que eu não quero é que a pessoa fique alguma dúvida do que a gente falou aqui, se estiver realmente interessado. Eu nasci dentro, graças. É, a gente descobriu que nós não temos, né? É? Por isso que eu perco o que eu fiz. Não, é brincadeira, vai simplificar. O que é? Se ele não trabalha, então não precisa, especificamente, ter cada problema. Não, não. Todos eles estarem com eles, de um mundo. O problema é um só. Criança em dois poderes, duas mentes. Se nós deixarmos a mente mortal de lado, reconhecendo a presença da mente de Deus ali, não tem mais onde estar o problema, né? Aí que eu falei, aí tem um processo natural de solução. Alguém aqui nunca fez meditação? Nunca fez? O resto todo mundo já fez? Ninguém tem dúvida nenhuma do que a gente falou hoje, né? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho outra fala. Eu pergunto, sabe por quê? Porque é um que pergunta e tira dos outros, sabe? Essa mente, como você falou, eu preciso mudar essa minha mente para entrar a Cristo ou preciso mudar eu a minha mente? Como é que é isso? Dessa absoluta, minha mente absoluta, por exemplo. É só reconhecer a presença da luz, a sombra some sozinha. Esse é o processo. A luz aí, Deus é qualquer coisa, é uma luz, é uma mente iluminada. Consciência de luz, né? Consciência de luz, né?